Esta é a associação que eu pretendo ajudar e vou mostrar-vos esta casa. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Beijinho. Bem-vindo. Olá, bem-vindo à nossa casa. Um prazer recebê-lo na nossa casa. Obrigado. Gostaria muito de ver-nos no nosso centro de dia. Muito obrigada. É um prazer recebê-los, por favor. Vamos lá então. Isto é assim, estamos quase, quase a abrir o nosso centro de dia. Aguardamos apenas uma licença. Aqui é a nossa sala, neste momento, de reuniões. Irá ser posteriormente a sala de refeições e de outras atividades, tais como jogos e diálogos, feitos nesta situação aqui toda, ao longo destas duas salas. Aqui temos os sanitários feitos convenientemente e adaptados às situações das dificuldades. nas cadeiras de rodas. Exatamente. Aqui temos a nossa sala de convívio, que neste momento, e aguardamos a toda a hora, a abertura da nova sala, para que possamos fazer tipo um ginásio, uma sala mais ampla. Aqui irá ser, de facto, a sala de encontro, o ponto de encontro das pessoas vindo televisão, das pessoas dialogam, poderão tocar piano, temos ali um piano que nos foi oferecido, fazer jogos, as mais diversas atividades que vão ser aqui. Sei lá, como dizer, vai ser todo o tipo de jogos e atividades que as pessoas sejam, tenham capacidade de desenvolver. A vossa habilidade, então, é expandir-se um bocado, é mais fácil. Exatamente. Temos ali o espaço para fazermos uma nova sala. Aqui está o nosso espaço, o tão desejado, tão desejado a obra, que nós temos que ter para podermos dar, prestar o apoio do domiciliário e termos, então, as tais 10 pessoas a mais que nós queríamos de início e que, neste momento, não temos capacidade para ter. Daí a tão desejada, a tal desejada berba para fazermos esta obra, que é mesmo necessária para podermos fazer o domiciliário. Poderá depois fazer a lavandaria. Vamos ter aqui, o objetivo é, fundamentalmente, uma sala para prolongar os aparelhos para fazerem a tal obra de ginástica e fisioterapia e a tal lavandaria para podermos dar a assistência lá fora ao domiciliário. Para ti. Então, pronto, daí, ajudem-nos. Aparece um dia 30 de junho o Browns, às 10 da manhã, onde será lá a remarca a casa. Muito bem. Obrigado. Obrigado.